Por favor, por favor, de amor Fia chucro e contigo o meu mar Pois tu chega se for de trás Só não é bom, não diz que vai impor Vem balar, vem dançar, eu sou do corpo Vou demais ter você comigo, amor e pior Vem teca, 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 teca e teca Se não é bom, não diz que vai mor Opa! Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.